Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que se dedica a falar de como um líder pode inspirar, estimular o trabalho de novas gerações, gerações que já estão integradas nas empresas. Para conversar com você sobre este tema, nós convidamos Dante Mantovani, que é consultor de desenvolvimento humano, se dedica a transformar lideranças e que em seu trabalho de... ...influência dos líderes no engajamento dos milênios. Dante, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo, ter aceitado o nosso convite e um bom dia para você. Bom dia, Milton, bom dia aos ouvintes. Para mim é uma honra, eu que agradeço aí o convite. Dante, quando nós estamos falando aqui em milênios, olhando para o cenário brasileiro, nós estamos falando de uma turma que vai ali de 24 a 34 anos. Foi este o foco, inclusive, do seu estudo para levantar características deste público. A pergunta que eu faço para começo de conversa é, não é uma faixa muito extensa? Ou seja, o jovem de 24 ou o jovem de 34 já não é bem diferente do jovem de 24 anos? Boa pergunta. Nos estudos que a gente fez lá na Universidade de São Paulo, a gente ainda não encontrou tanta diferença nessa geração, nesse molde. Porque o que forma uma geração? As experiências que essas pessoas passam numa época de formação, numa época que são jovens e que vão moldando a forma como essas pessoas veem o mundo. E de 1986 para cá, que é o nosso recorte, o Brasil é um Brasil diferente, é o Brasil pós-democratização. Então, a gente encontrou, através das pesquisas, e isso não fui eu, foram outros pesquisadores, esse marco aí do período da geração Y no Brasil, que é um pouquinho depois, inclusive, da geração Y americana e europeia. E, Dante, o que foi possível, primeiro, identificar como características deste grupo com o qual você trabalhou? São pessoas que já nasceram numa época em que o Brasil começou a encontrar um caminho de prosperidade, de estabilidade econômica. Isso levou com que essas pessoas já nascessem conectadas, por exemplo, com tecnologia, com celular e, logo depois, internet. São pessoas muito voltadas para encontrar o propósito dentro da organização, um caminho que faça sentido o trabalho, e não apenas seja um trabalho que leve a, sei lá, sobrevivência, a pagar as contas, como foi talvez na geração Baby Boomer, por exemplo, que foi uma geração pós-guerra. Então, é uma geração que busca realmente encontrar a realização profissional. É algo marcante, inclusive. Muito diferente do que se pensa, por exemplo, desta geração nos Estados Unidos, ou seja, nós tropicalizamos os milênios ou não? Tem muita característica em comum com os milênios americanos. Por exemplo, essa questão da busca do equilíbrio de vida. Não é que eles não querem trabalhar duro, mas eles não querem trabalhar como a minha geração, a geração X, X, trabalhou muito competitiva, muito ambiciosa, dá muito valor às marcas, ao status, ao prestígio. Essa geração já não liga, não é valor para ela tanto... É uma geração mais frugal, vamos dizer assim. É uma geração que busca mais... Viver de uma maneira mais leve, não preciso ter carro próprio, eu posso andar de Uber. Então, ela quer encontrar outros sentidos e outros caminhos na vida. Agora, a geração Y brasileira, que ela difere da americana, por exemplo, também a gente vê em pesquisas, quando ela está na organização, ela quer subir meritocraticamente. Ela não quer... A gente não encontrou isso em outros países, pelo menos em estudos. Ela quer subir pelos próprios meios, e não porque ela faz amizade com o chefe ou por algum outro caminho que não seja o reconhecimento dela. Aliás, é uma geração que busca muito reconhecimento também. Dante, por que o seu interesse? Olha, eu sou fascinado por estudar lideranças. E quando eu fiz a minha dissertação, pensei, bom, eu quero entender qual é o aspecto que o líder pode mudar no comportamento dele ou reforçar no comportamento dele para ser mais efetivo com as pessoas. E aí eu usei o recorte da geração Y porque eu gosto de entender como é que as pessoas que estão vindo aí pensam. Mas por que o foco no líder? Primeiro porque é um dos que tem mais influência sobre o comprometimento das pessoas na organização. Estudos mostram que são por volta de 40% do comprometimento vem da ação do líder. Outros 40% vem da própria pessoa querer também. A gente não faz milagre. E os outros 20% é a política da organização, os benefícios, o clima organizacional, a cultura, esses aspectos. E a vida da pessoa pode ser o céu ou o inferno, dependendo do líder que ela tem. Então essa é a minha causa, ajudar o líder a fazer a vida das pessoas mais para o céu do que para o inferno. E esse impacto do líder sobre os seus comandados, ele independe da faixa etária em que as pessoas estejam? Alguns aspectos não dependem da faixa etária. Por exemplo, você tem um líder que procura trazer uma clareza de caminhos, de rumos, procura inspirar um ambiente de confiança, onde as pessoas se sentem à vontade, não sentem medo de trazer as ideias e serem punidas, ou não sentir medo de errar. Esses aspectos são comuns. No aspecto geracional, que faz muita diferença, por exemplo, para um Y, você ajudá-lo a pensar de uma maneira inovadora. Pensamento inovador, por exemplo, saiu na pesquisa, que é algo que o líder pode fazer, incentivar a pessoa a fazer as coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, por que eu tenho que fazer essa solução de problema dessa maneira? Não dá para usar um aplicativo, não dá para encontrar uma startup que já fez isso. E o líder que é capaz de estimular com que essas pessoas encontrem os caminhos, isso gera muito comprometimento. Isso foi bem particular também da geração Y que apareceu na pesquisa, eu achei bem interessante, porque é um líder que ele, ao contrário dos líderes talvez da minha geração, que eram esperados que eles tivessem todas as respostas, que eles errassem pouco, que eles tivessem uma visão clara de futuro. Então, acho que essa é uma mudança significativa no papel do líder. Pois, até queria entender, você trabalha com transformação de líderes, e você chamava a atenção para os desafios. Dentre as várias transformações que vêm ocorrendo no mercado de trabalhos, pegamos aí nos últimos 10 anos, a convivência com diversas gerações dentro do escritório, dentro da mesma empresa, é um destes desafios? Porque nós nunca tivemos tantas gerações convivendo no mesmo espaço, até pela própria longevidade que nós temos hoje no mercado de trabalho, dentro da vida profissional. Excelente ponto, Milton. Há um tempo atrás, eu fui num comitê de RH da Câmara Americana, que era para falar sobre as diferentes gerações e tal, e aí eu falei, ah, esse é um tema já batido, não deve ter muita gente. Eles tiveram que abrir quatro salas para comportar todo mundo que se interessou pelo tema. Eu falei, uau, ainda é um tema relevante. E vai ser para os próximos anos, porque se você olhar a pirâmide etária brasileira, a gente vai ter cada vez menos gente nascendo, cada vez mais gente vivendo mais tempo. Então, a tendência é com que a gente, cada vez mais, tenha um ambiente multigeracional. Então, isso veio para ficar. E cada um tem seus valores diferentes, sua visão de mundo de uma forma diferente. Como eu dei o exemplo aqui da geração X e da Y, por exemplo. E a convivência é um desafio. Eu acredito que ela é possível, ela é possível, mas a gente precisa entender e não julgar os valores do outro. Se o outro tem, por exemplo, como um valor, o equilíbrio vida-trabalho, e eu tenho como valor me matar de trabalhar, se eu usar a minha régua para ser um líder dessa pessoa, não vai dar certo. Eu tenho que entender até onde o outro está a fim de ir, até onde o outro pode ir, e não falar, ah, ele é preguiçoso, ah, rotular. O estudo da geração, uma das coisas que eu acho importante destacar é que não é para colocar a pessoa numa caixinha e rotular. É para você entender uma característica comum de comportamento. Eu tenho uma filhada, por exemplo, da geração Y, que odeia a internet, odeia redes sociais. Seria esperado que ela navegasse nessas redes sociais. Eu conheço o filho de uma amiga minha, consultora, lê livro de 700 páginas e não é Harry Potter. Agora, a gente fala que geração Y não tem paciência de ler, que tem que ser coisas curtas, né? Então, eu não gosto de rotular, eu gosto de compreender. Existem características de uma geração, mas nós não podemos nunca perder a noção de que cada um é um indivíduo, ou seja, cada um tem personalidade própria e compreender cada uma dessas personalidades se transforma no desafio de quem está liderando uma equipe e hoje em dia a gente fala muito dessa necessidade, uma equipe que se entende e se é diversa. Compreender essa individualidade passa a ser, então, também uma habilidade a ser desenvolvida pelo líder. Exatamente, Milton. Perfeito. Matou. Vou te chamar para trabalhar comigo como consultor aí também. Bora. Mas sabe o que que é? É que eu aprendo ouvindo vocês o tempo inteiro. Sabe que Zunei Ventura, jornalista, dos maiores que a gente tem no país, já definiu certa vez que jornalista é aquele cara que não sabe nada do que fala, mas conhece quem sabe. E quem sabe são vocês. De tanto fazer o mundo corporativo, alguma coisa eu já aprendi de vocês, né? E estou aqui aprendendo mais com você, ainda mais agora. Mas vamos lá. Obrigado a vocês também, porque eu acompanho o programa. Mas esse ponto que você trouxe, Milton, apareceu na minha dissertação, lá na pesquisa, que é um fator que o líder traz, que é a consideração individualizada, tratar cada um como uma pessoa com as suas particularidades, com os seus valores, com as suas características, com os seus pontos fortes, ou, como eu gosto de falar, com os seus superpoderes. Hoje em dia a gente fala muito em valorizar o superpoder em vez de querer transformar uma pessoa que tem um ponto, sei lá, uma pessoa criativa em uma pessoa hiperorganizada. Às vezes as duas coisas não andam juntas, né? Então vou usar a criatividade dessa pessoa em vez de dar um trabalho que exige a superorganização. E quando o líder é capaz de considerar essas pessoas e cada um na sua individualidade, isso tem uma coisa interessante. Isso gerou muito desempenho organizacional, mas o comprometimento passou de um comprometimento em vez de ser um comprometimento com a organização, com o próprio líder. Em outras palavras, o líder que trata as pessoas, considera cada um na sua individualidade, gera mais resultado, mas se ele sai da organização, ele às vezes até leva as pessoas com ele, porque o comprometimento acabou ficando com ele e não com a organização. Curioso isso, né? Sem dúvida. Bom, dentro do trabalho que você fez, um dos pontos que você já chamou a atenção é essa necessidade do líder tratar cada integrante da equipe como uma pessoa única, entendendo aquela outra pessoa. Que outras sugestões você apresenta para os líderes que precisam atuar diante deste grupo de jovens aí, numa faixa de 24 a 34 anos, como definimos logo na abertura da nossa conversa? Olha, Milton, eu não vou falar grandes novidades, mas o que eu acho interessante é que quando ela está respaldada por uma pesquisa estatística, a gente pode dizer que tem um fundo aí que valida isso. Por exemplo, criar um senso de propósito, criar um sentido. Você é um líder, por exemplo, da área de recursos humanos. Puxa, hoje a área de recursos humanos tem que ser o braço direito do CEO da empresa para fazer a transformação digital acontecer. Porque a gente sabe que a transformação digital, 30% da tecnologia, os outros 70% são processos e cultura organizacional. Aquela frase famosa do Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se eu estou trabalhando numa área de RH, de repente fazendo um processo seletivo, ai, meu Deus, mais uma vaga. Ou se eu estou trabalhando numa área de RH, puxa vida, estou trazendo pessoas, estou contribuindo para que a minha organização faça uma transformação. É um aspecto diferente. Então, criar esse senso de propósito é um dos... Faça isso, né? Agora vou fazer um exemplo de não faça isso. Aqui apareceu na pesquisa. O líder que ele traz muito aquela ideia de convencer os outros pela emoção, não vamos para esse futuro aqui porque vai dar certo, confia em mim que a gente vai bater essas metas. Essa é uma geração muito desconfiada. É uma geração que talvez até moldada por esse cenário. Vamos pegar, sei lá, Nova Jato, que é um aspecto mais recente, né? Que leva uma descrença nas lideranças, uma descrença até na classe política. Esse jovem da geração Y, ele acredita muito mais nos pais dele, talvez mais no líder imediato. Ao contrário da minha geração, que eu olhava o CEO da empresa como um Deus. Ele não está nem aí porque o CEO da empresa fala. Se o líder imediato dele se conecta mais com ele, cria esse senso de propósito, aí é legal. Mas se o líder começa a fazer aquele aspecto de ah, vamos juntos aqui porque vai dar certo, esse futuro, acredite em mim, ele não acredita. tem até o efeito contrário. Ele pensa, poxa, esse líder está mais interessado nos objetivos dele do que nos meus. Agora, quando ele reconhece que é um líder que está fazendo algo em pró da organização, que é um modelo de comportamento ético, aí isso gera uma conexão mais forte com esse líder e com a organização. Se não é na base da emoção, essa relação com esses mais jovens ou com essa geração a qual nós estamos nos referindo, ela tem que estar sendo levada, por exemplo, na base da informação, do argumento, do dado, para convencer aquele jovem ou aquela pessoa a se engajar no processo? Boa pergunta, Milton. Isso não apareceu nas minhas pesquisas. Eu posso dizer, talvez, pensando aqui enquanto você me faz a pergunta, fatos e dados são bem-vindos sempre porque você pode, a gente está numa era de comprovar as coisas com fatos e dados. Se você também olhar para uma área, por exemplo, de recursos humanos, onde eu trabalhei há 10 anos, hoje a gente fala muito em people analytics. Então, ontem eu estava escrevendo um artigo sobre aquele projeto Aristóteles do Google que procurou identificar o que fazem equipes dos sonhos. Eles não encontraram características específicas de personalidades de líder ou de equipe, mas eles encontraram, por exemplo, por meio de pesquisa com fatos e dados, dentre outras coisas, que o airtime, o tempo em que a pessoa participa da reunião, sei lá, estão 10 pessoas participando junto com o líder. Se esse tempo está bem distribuído, se todo mundo tem esse mesmo tempo de fala, isso foi um fator que o Google identificou. Isso apareceu em todas as equipes com alta performance. E, ao contrário, quando você tinha duas, três pessoas dominando todo o discurso e as outras lá em silêncio, essas equipes tinham uma performance menor. Se você pegar, intuitivamente faz sentido, mas eu acredito que nenhum líder colocaria esse como o primeiro ponto mais importante para construir uma equipe de alta performance. Então, acho que os fatos de dados não são específicos da geração, são específicos do momento que a gente vive, já que tem tanta informação e vamos utilizar. Por que eu fiz essa pergunta? Baseado no que você nos disse, de que nós temos pessoas mais desconfiadas, eles não acreditam só por acreditar, eles precisam ter ali uma confiança maior. Como é que você constrói essa confiança? Esse é um caminho que o líder vai ter de pensar, então. Por isso que eu imaginei que fatos e dados pudessem ajudar, mas você disse que isso independe da idade da pessoa. essa é uma relação profissional, fatos e dados são fundamentais. Qual é o caminho, então, para conquistar a confiança? É dar protagonismo para esta pessoa, para este indivíduo? Perfeito. Estimular o protagonismo é algo que é supervalorizado, a autonomia, ajudar com que a pessoa ande com seus próprios recursos, em vez de criar dependência no líder. Isso gera muito comprometimento e, para gerar mais confiança, eu acrescentaria aí, Milton, a vulnerabilidade. Bene Brown é uma autora que fala muito nesse conceito da vulnerabilidade no seguinte sentido. O líder admitir que ele não tem todas as respostas, o líder ser capaz de pedir ajuda, o líder admitir que ele tem, sim, o seu papel, seus pontos fortes, seu a questão do direcionamento, mas que são as pessoas que também vão trazer as respostas que ele acredita e provém os recursos para que as pessoas façam isso. Agora, se esse líder é invulnerável, ele nunca erra, ele não permite o erro, provavelmente as pessoas vão se defender dele em vez de confiar nele. E para essas gerações ainda é mais sensível ainda, porque eles gostam muito de receber muito feedback, de saber como é que eles estão indo o tempo todo, afinal, eles foram criados com videogames que eles têm um retorno imediato, faz lá o joguinho, acerta, erra, é premiado ou não, eles esperam que o mundo seja com esse feedback tão rápido e nem sempre é assim. Querem feedback e aceitam serem criticados? Desde que sejam de uma maneira justa, desde que seja de uma maneira que eles falam, puxa, realmente eu estou reconhecendo que isso daqui foi um ponto que eu errei, mas a crítica não é uma coisa muito fácil para eles, no sentido assim, se gera frustração, é uma geração que tem menos tolerância à frustração. Na minha geração, se eu ia mal na escola, minha mãe chegava e falava, o que está acontecendo? Você tem que melhorar essas notas aí. Na geração deles, se eles vão lá na escola, a gente vê lá nos quadrinhos de humor, os pais brigando com o professor, como que você está dando uma nota ruim para o meu filho? Ele é um gênio. Então, muitas vezes eles são criados numa bolha que depois, quando vão para o mundo real, a tolerância à frustração fica menor. Então, aí é um ponto de desenvolvimento deles e o líder tem que estar atento. Se ele usar a mesma régua que ele usou para si, talvez, do outro lado, espanou a corda, a corda está quase rompendo. Você falou no guia que você desenvolveu, nas orientações que você desenvolveu a partir do estudo realizado no mestrado, você fala do combate à cultura do FaceTime. Explica para nós o que é isso. Pois é. Também trazendo para a minha experiência de geração X no trabalho, o FaceTime era muito valorizado na organização. Olha lá, o doente se esforçando, ficava até oito, nove horas da noite. e eu conquistei muitas coisas com isso. Trouxe mais resultados. Uma das organizações que eu trabalhei, inclusive, me mandou para o exterior para fazer o MBA porque ela via essa lealdade, essa dedicação. E, hoje em dia, o que as organizações e as pessoas estão buscando mais não é tanto o tempo que você se dedica a essa demonstração de dedicação pela empresa, pelo tempo, e sim pelo resultado que você faz. O foco sai do esforço e fica mais no resultado, na entrega. E se você conseguiu entregar das oito às dezoito, não tem problema. É muito engraçado quando a gente via você saindo do trabalho às dezoito, às dezoito e trinta, você está desmotivado? Você está indo embora a essa hora? Não, não é possível. Eu acho que essa geração, inclusive, exigindo mais esse equilíbrio de vida e mudando de organização quando não tem, a minha esperança é que elas moldem as organizações para algo que eu não encontrei lá no passado. Ou seja, para algo assim, ou a organização aprende a lidar com isso e também foca no resultado e não no esforço, ou ela perde os melhores talentos. Tá certo. Deixa eu trazer aqui perguntas e participações dos nossos ouvintes. A primeira delas é do Carlos Alberto, que pergunta o seguinte, estes jovens já não estão sendo líderes deles próprios muito cedo? Pois é, né? Boa pergunta, Carlos Alberto. Eles têm que ser líderes de si mesmos cedo e se sentem meio perdidos com isso, né? Essa expectativa de serem líderes de si mesmos eu acho que gera maior angústia, sabe em que, Carlos Alberto? na questão de que hoje as organizações estão exigindo que você tenha clareza do seu propósito com vinte e poucos anos de idade. Por quê? No passado a gente recrutava as pessoas pensando assim, pensamento errado, mas era assim, ah, vou contratar gente da GV, Poli, Ita, enfim, das melhores escolas porque deve ser gente boa, gente inteligente. Aí depois se viu que tinha gente inteligente que virava CEO, tinha gente inteligente que não decolava, não era um bom critério. Então mudou o critério para competências, legal, mostre suas competências, tendo a competência é mais fácil da gente imaginar que o trabalho vai funcionar, vai dar certo. Depois veio a cultura organizacional, cultural fit, então você tem que ter competência e o fit com a organização porque não adianta você ser um excelente vendedor da natura e ir para a Ambev, estou fazendo exemplo extremo de culturas, uma mais humana, outra mais agressiva, sem juízo de valor, as duas são excelentes lugares para se trabalhar. E agora, além dessas de competência, de cultural fit, ainda tem a questão de qual é o seu propósito, porque eu sei que quando você vier aqui eu não quero ficar tendo que me esforçar para te motivar, você vai se apaixonar pelo nosso propósito, nossa causa organizacional, seja ela qual for, e você vai. E aos 20 e poucos anos essa pessoa não tem essa clareza ainda. Então, a minha dica para o jovem é experimente. Se você não tem ainda essa clareza de propósito, normal, não se angustie. Eu fui descobrir a minha com 40 anos de idade, eu não quero dizer que você precisa esperar tudo isso, provavelmente você vai descobrir bem antes. Mas não tem outro jeito, não é lendo livro, é passando pela experiência e gosto, não gosto. Quanto mais você vai descobrindo que você não gosta, isso é uma boa notícia também. Na mesma linha de pensamento, a Marta quer saber a seguinte questão, você que trabalha na transformação de líderes, tem trabalhado com líderes cada vez mais jovens, ela deve tocar no ponto aqui de uma realidade que se vê muitas vezes, das empresas terem aí uma juvenilização, se é possível falar assim, nas lideranças. Isso tem acontecido? Você percebe, por exemplo, com os líderes que você tem trabalhado? Olha, Hamilton, eu tenho visto as empresas preparando os jovens, fazendo programas de mentoria, inclusive eu fui mentor de 15 jovens do cooperativismo, que eram altos potenciais, alguns já eram líderes, outros já eram prestes a serem líderes. Então, eu vejo, por um lado, as organizações se preocupando em acelerar esse processo de preparar os talentos. Agora, esse ano, na crise, e não foi talvez diferente das outras crises que a gente passou no Brasil, ocorre o que você bem trouxe, que é o fenômeno da juniorização. A organização com aquela questão do caixa e que precisando economizar recursos, o que ela faz? Ela manda embora aquele líder que já tem muita experiência, muito sênior, promove ou traz um líder mais júnior, paga o preço da curva de aprendizado, sai muita coisa errada, mas é a maneira que ela encontrou de sobreviver. Então, é triste, mas acontece, é assim o fenômeno da juniorização das lideranças. Quando você apresenta lá as suas sugestões, tem um outro ponto que eu gostaria que você trouxesse para a gente aqui, que é quando você diz delegue, não delargue. Como é que funciona isso? Ah, isso é muito legal. Isso é assim, o que é? Tem um líder que ele sabe o momento certo de delegar. Qual que é o momento certo de delegar? Quando a pessoa sabe fazer, está motivada para fazer. Agora, muitas vezes, ele confunde esse diagnóstico, né? Ele delega, às vezes, sem a pessoa estar ou motivada ou sabendo o que tem que fazer. Ele abandona a pessoa. Esse aqui é o delargar. E o que acontece? As coisas saem erradas. Aí ele fala, está vendo? Eu não posso delegar, eu tenho que fazer eu mesmo. Ele pega lá e traz para ele. Então, ele fica navegando entre abandonar, dar errado e centralizar. E, no meio do caminho, ele perde a oportunidade de fazer o quê? O desenvolvimento. A ensinar a pessoa o que ela tem que fazer. Ah, e tem outro tipo de líder também, que é aquele que fica muito focado, que ele quer tudo do jeito dele. Só que ele desenvolve a pessoa, ele ensina, a pessoa aprende. Aí, quando a pessoa já está em condição de andar com as próprias pernas, ele continua controlando, continua querendo que a pessoa faça do jeito dele. Cara, solta. Agora você já pode delegar. Porque a pessoa vai precisar, talvez seja de um empurrãozinho, se sentir mais confiante, mas a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Então, as grandes, duas grandes perguntas para poder delegar. Primeiro, a pessoa sabe fazer? Se ela não sabe, ensina. E, muitas vezes, o líder confunde não sabe com não quer, que é a segunda pergunta. A pessoa quer fazer? Às vezes, a pessoa está fazendo o corpo mole e tal, dando a entender que não sabe fazer, porque ela, na verdade, não quer admitir que ela acha um saco aquela atividade, ela não quer. Então, não adianta botar a pessoa no treinamento de Excel, se a pessoa odeia Excel, ou muda a atividade dessa pessoa, ou, então, ajuda essa pessoa a encontrar um sentido para aprender o Excel. Enfim, mas não adianta dar treinamento técnico se a pessoa não encontra sentido ou motivação para fazer. Esse momento que nós estamos passando vai transformar líderes? Vai transformar essa geração? Ou, depois que tudo isso passar, seguimos em frente como já vínhamos fazendo? Olha, Milton, eu acredito que não será mais como era antigamente. Como diria Lulo Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Momento musical. mas eu acho que a liderança está caminhando por um rumo muito mais colaborativo. Aí, independente da geração ou não, é aquele caminho de a velocidade com que as coisas mudam não dá mais para o líder conseguir ter o controle de tudo. E ele tem que conviver bem com isso. Quem está lá na ponta atendendo ao cliente é quem tem que dar as respostas de como melhorar esse atendimento ao cliente. Não eu como líder que tenho que dizer que eu entendo de cliente. Não entende, né? Pega o presidente da empresa. Quando foi a última vez que ele falou com o cliente? Faz anos, né? Então, você tem que... O modelo de líder do futuro vai ser um líder mais colaborativo que não tem todas as respostas e tudo bem, mas que ele é muito capaz de entrar na sala, dar um norte e fazer com que as pessoas tenham uma disciplina de encontrar essa solução. E aí tem várias metodologias ágeis e tal para as pessoas construírem esse caminho junto. E quando ele está fazendo bem esse trabalho, quando ele entra na sala, não é mais aquela coisa de ficar todo mundo em silêncio, com medo. Nossa, o líder entrou. Não, entrou mais um. É membro da equipe como a gente também. Ele também dá opinião. Ele também não tem a palavra final de tudo. Claro que ele tem a direção da organização. Algumas coisas, sim, mas é muito mais de conseguir por meio de colaboração do que ele mesmo fazer todas as respostas e trazer tudo para o ombro dele. Porque ele não vai conseguir fazer isso com a velocidade que precisa. Para fechar nossa conversa aqui, uma última sugestão que você gostaria de passar para líderes e para essa geração que está aí querendo assumir o posto de liderança. legal. Para os jovens, passem pela experiência, permitam-se experimentar o que você gosta ou o que não gosta. Tenha um pouco mais de paciência também, porque não é... Dá a impressão que sempre que a grama do vizinho está mais verde, né? Tem alguns jovens que passam de seis em seis meses por organizações. Aí não dá nem para esquentar a cadeira. Então, fica pelo menos um ano, um período para que você possa sentir realmente de verdade a organização e ver se aquilo faz sentido para... Aquela maneira de trabalhar faz sentido para você ou não faz. Procure, jovem, usar essa curiosidade para também dar feedback para o seu chefe de mostrar que você também tem capacidade de encontrar outras soluções e não apenas aceitar aquelas que a empresa propõe para você mostra essa iniciativa. Isso vai ser sempre bem-vindo para a organização, essa proatividade, esse entusiasmo. O que os gestores da organização mais procuram em você é um senso de dono. O que é o senso de dono? Pensar como se você fosse dono da organização. É apagar aquela luz que está acesa, que está consumindo uma energia desnecessária. Essa atitude de dono, para mim, é o que vai te diferenciar, porque tem gente que está lá só por mais um emprego, que não está vendo sentido no que está fazendo. E para o líder, o que eu recomendo é deixe de procurar ir pelo lado do carisma, de convencer os outros pelas emoções, e sim, vá para o lado do propósito, de inspirar as pessoas. E para o líder, inspirar alguém, ele primeiro precisa se inspirar. Então, a pergunta que eu faço para o líder é o que inspira você? Procure isso dentro de você para que você possa inspirar os outros. Eu encontrei a minha inspiração aos 40 anos, e não quer dizer que eu fui infeliz todos os outros anos que eu trabalhei, eu também fui muito feliz, mas dos 40 para cá, minha inspiração é transformar o mundo e as lideranças por meio da educação, seja com os treinamentos, com o faço, com o coach, enfim, não importa. Mas quando eu vejo que um líder teve uma sacada, que ele vai se comportar de uma maneira diferente, que ele vai tornar a vida de 10 pessoas que estão diretas com ele melhor, essas 10 pessoas têm 10 famílias, isso é um efeito que se expande muito. Então, isso é uma coisa que para mim me inspira muito. E para você, líder, o que é que te inspira, de repente pode ser a superação de um super desafio, de repente pode ser subir na escala organizacional, de repente pode ser fazer um trabalho que tem um impacto social, de repente pode ser desenvolver relacionamentos próximos com pessoas, não importa, mas conheça-se a si mesmo. Dente Mantovani, muito obrigado pela sua gentileza de trazer parte desse seu conhecimento, compartilhar aqui com os nossos ouvintes do mundo corporativo, até uma nova oportunidade. Até, Milton, para mim foi um grande prazer, fiquei super feliz de ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento e responder perguntas e aprender também, por que não? Nós é que agradecemos pela sua presença, Dante Mantovani, consultor de desenvolvimento humano, que se dedica na transformação de líderes. Dante conversou com você aqui no mundo corporativo, entrevista esta, que fica à sua disposição no canal da CBN e no YouTube, você encontra também no meu blog, miltonjung.com.br e em podcast. Colaboraram com este mundo corporativo Débora Gonçalves, Rafael Furujem, Juliana Prado e Guilherme Dogo. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. E Guilherme Dogo